Chegou a hora da sua participação no quadro Você no SP, a gente volta a falar ao vivo então com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques de hoje, Pasquim? Flávia, a gente começa o Você no SP de hoje com a Mariá. A Mariá tá aí, ó, sentada, saboreando um pedaço de frango. Parece que a comida tá aprovada, viu? A Gabi e o pai, o Renan Tristão, registraram esse momento fofo da Mariá e mandaram aqui pra gente. Agora tem a paciência e a persistência desse jabuti durante um passeio. Foi o Sérgio que encontrou esse jabuti na chácara dele e mandou aqui pra gente. O Sérgio é de Batatais. Tem mais natureza por aqui. Olha só a visita que a Fabiana recebeu na casa dela em Santo Antônio da Alegria. Essa é uma iguana que resolveu passear aí pelo quintal. A cor verde da iguana chamou a atenção dos moradores. E foi uma visita especial mesmo. Essa espécie, né, que tem no Brasil, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Não é tão fácil ser encontrada por aqui, no estado de São Paulo. Quem mandou esse vídeo pra gente foi o Leandro. E a última imagem de hoje é do passeio de bicicleta do Guilherme Moraes com a Clé. A cachorrinha vai aí, ó, toda animada, na cestinha da bicicleta, late o tempo todo. Aí é só o Guilherme começar a pedalar, que ela para de latir e vai curtindo aí o passeio. Eles são de Ituverava. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV, no número 16 993054405. É importante você dizer o seu nome, o nome da sua cidade e o nome de quem tá aparecendo aí no vídeo. das pessoas, dos pets, pra rever essas participações, compartilhar aí com os amigos, acesse o site da Record TV Interior. O endereço tá aí no vídeo, recordtvinteriorsp.com.br. Chico, Flávia. Obrigada, Pascuinha. A gente se encontra novamente amanhã. Até amanhã. Até.